Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer Cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos Perdoar com teu perdão, enche-me com teu espírito Direito os meus caminhos, ó Deus, dá-me um novo coração Enche-me com teu espírito, direito os meus caminhos Ó Deus, dá-me um novo coração Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer Cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu Dá-me um coração igual ao teu Dá-me um coração igual ao teu